A taxa de desocupação no país ficou em 9,1% no trimestre encerrado em julho, queda de 1,4 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Angela estava há um mês sem trabalhar. No mês de junho, ela foi contratada junto de outras três funcionárias para ser vendedora dessa loja de calçados em Brasília. Ela conta que a nova renda está sendo importante para a rotina da família. Sou casada, tenho duas filhas, então para mim é viável sempre estar trabalhando. Assim como Angela, nos últimos três meses aumentou o número de pessoas no mercado de trabalho. É o que reflete a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, do IBGE. A taxa de pessoas sem emprego ficou em 9,1% no trimestre de maio a julho deste ano, uma redução de 1,4 ponto percentual em relação ao trimestre de fevereiro a abril. A população desocupada no país está em 9,9 milhões. É o menor nível desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016. Já a quantidade de pessoas ocupadas chegou a 98,7 milhões, número recorde desde o início da série histórica em 2012. Ainda de acordo com a pesquisa, o número de empregados com carteira assinada superou 35 milhões, subiu quase 2% na comparação com o trimestre anterior e 10% na comparação anual. O comércio varejista e o conserto de carros e motos estão na lista dos que mais empregaram. Agora em julho especificamente, o destaque vai para as atividades de comércio e administração pública, saúde e educação. A economia vai aquecendo, as pessoas vão conseguindo gerar novos empregos e conseguir se ocuparem novamente. Podem consumir um pouco mais e podem continuar contribuindo para esse crescimento da economia.